É pura adrenalina Marcelo Gaúcho, pura adrenalina Eu sou vidrado em você, química perfeita Não consigo entender, é impossível te dizer não Você criou as regras, estou na palma das suas mãos Estou me arriscando pelo seu amor Me aventurei pra ficar perto do seu calor Inconsequente, nossa paixão A cada dia uma nova emoção Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar DJ Newton Esse sim faz a festa. Meu coração tá disparado, meu corpo tá viciado Nessa louca adrenalina que me faz arrepiar Meu sangue ferve nas veias quando você me incendeia Vem me amar, quando você chegar mais perto vai ver Que a pulsação acelera quando eu tô com você Essa magia chega e domina Meu peito explode, é pura dor Esse eu gosto, tá meu bem? Esse eu gosto, tá minha mãe Pura Tremandina